O que é a menina? É mais uma do Fiat Para a bunda em cima Para a bunda embaixo 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 Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiote, o braço Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiote, tá ligado? Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Jaca a bunda menina Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Jaca a bunda menina Para a bunda embaixo Jaca a bunda menina Para a bunda embaixo Tipo Lavazinho Tipo Lavazinho Tipo Lavazinho Tipo Lavazinho Tipo Lavazinho Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Jaca a bunda menina Para a bunda em cima Para a bunda em cima